Salve, salve, salve! Feliz 2024, família! Sou o Grey, com cantor, produtor musical e compositor. Se liga só, se você tiver afim de avançar de nível na música, eu mesmo te ajudo aí com avanço vocal pra você aprender a cantar do básico avançado. Depois pode aprender a fazer drives, e aí você pode produzir na sua casa, fazer beats, tocar violão. São diversas oportunidades aí pra você na descrição. Então vamos aqui para o MC que já tá em 2020. 4 anos atrás, então o cara já tava em 2020. Então fiquei curioso pra saber o que vai rolar. Play! Realmente, os vídeos que mais viralizam, né, esses compilados, é muito da hora. O que é isso, cara? Caralho! Começou como? Você disse que o black é escuro, porém ideologia na rima você não prega. Pede pra mim porque mentalmente você é miss prematuro. Cuidado porque clarence em excesso também cega. Nossa! Não é você que cus, seu raço vai conseguir me vencer. Ah, você retiraram as crianças do crime. Já desviaram os menores na bala. Médica foda. Médica foda. Que rap é esse que cês tanto fala? Uou! Certe por isso que eu sigo e demanda. Você queria de papelar de um monte de criança. Você não anda no espécie que eu ando. Moleque! No caso, seu argumento ativo. Aqui cê é predicativo. Você sai prejudicado porque não foi produtivo. Eu tô mais decisivo. Aqui no quesito rima o meu rap é bem mais tivo. A diferença é meu parceiro que eu tô na rima concluída. Cê sai de produtivo e minha produção sempre ativa. Trazendo meu parceiro, cê tipo a rima autora. Meu verso sempre vassoura trazendo rima de produtora. Você fala de senado, só que não manda nada. Senado foi zoado e no fim termina sem nada. Caralho! Trocadilho foda. Moleque! Olha o que é passado. Pede pro Black não é concentrada. Pede porque, mano, sua ideia não é centrada. A sua mente não tem entrada. Então a vitória aqui será tomada. Você falou que eu vou pro S sem estresse, mano, pra ganhar você. Pede pro Black na rima e cê cresce porque é que agora eu vim te responder. Você falou que eu vou pro Espírito Santo, só que na rima eu vou corresponder. Quem sabe, mano, eu vá pra lá. Aí eu trago a vitória pra você. Por que que... Chama! O que? 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 que você falou que eu recebo metade só que seu papo no freestyle aqui não foi reto até porque você não é miss de verdade recebo metade de óculos completo por isso que eu não ganha e com certeza que você perdeu só uma padeceu somente pereceu o estagiário meu estágio é maior do que o seu você falou mano aqui eu sou estagiário eu sou empresário você é meu funcionário no caso de meu trabalho nessa empresa se eu fosse na batalha mas mínimo que o salário você falou de amizade construção dele é muito bizarro falou que dá conselho só que você não me espelho como você é criança o conselho é titular olha esse trocadilho aqui o com mc você não vai se titular mas calma que a ideia que eu vim proporcionar então você vai pegar a visão que agora eu vou te passar manda que você até falou de funeral só que eu sou punho cerrado tome smith john carlos por isso que na rima que você mandou mal eu não mato mc eu prefiro inspirá-los por isso que você conhece a dor e falou que na minha mente você faz uma talismo que eu vou dar lucro a mente de um pichador caralho o primeiro pichador em frente para a parede por isso que contra o beck que você não ganha por isso que na rima que você é cabaço somente sem espaço você não segue meus passos aqui não tem palito eu só sou eterno que eu faço mano muito bom de trocadilho o que é isso o moleque tipo cara agora foi embaçado você bateu ali a contra mim não desenrola nos temas aí você perde faz uma brincadeirinha só que o black é que nunca perde a linha porque eu empino pipa sou cria de terreiro você não perde a pela pé e também se o carretal inteiro o padrão não tá ligado de coartemira ve a hora que eu sou pra agora o diabo e você perde tanto o seu dízimo mas que na batalha você é dizimado é manda agora mora não ser respeitado o black disse lá do isso não dá nada vou tipo salomão O moleque é outro nível. 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 E por hoje é só, família. Muito obrigado por assistir até o final. Muito bom compilado aí pro Rimas Compilation.